Esse peão te deixou enfeitiçada, mas eu vou tratar de quebrar esse feitiço. Só pra você saber, fui eu que enfeiticei ele. E não foi fácil, hein? Me deu muito trabalho e eu só... eu só conquistei ele quando... Quando o quê? Termina. Até onde você chegou? Quando o seduzi. Por favor. Tá. É melhor não ficar me fazendo confidências. Nós fizemos amor, eu fiz ele feliz e ele me fez muito feliz também. E não se arrepende. Não, de jeito nenhum. E depois dessa primeira vez, nós fizemos amor outras vezes. Ele é meu. Eu estou satisfeita e realizada como mulher. Você me dá nojo. Não sente vergonha? Ai, pelo contrário. Eu o amo tanto, que até sem casar com ele, eu poderia ter um filho. Um filho seu? E desse morto de fome? É, Lúcia. E eu vou ser muito feliz no dia que sentir esse filho palpitando dentro de mim. Porque aí, significará que o José Antônio é definitivamente meu. Eu vou me casar com ele, porque até lá ele vai aceitar. Agora ele não aceita por medo, por temor. Mas vai acabar entendendo o que eu sinto por ele. Quando finalmente o nosso filho nascer... Eu vou me casar com ele. 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 Eu vou 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 casar com ele. Tchau, tchau.